Fala pessoal, beleza? Olha a novidade que chegou pra gente aqui, ó Interruptor Stutch Com radiofrequência de 1, 2 e 3 botões Ele funciona com bateria São duas baterias de 3 volts Aquela CR2032, se não me engano, é isso aí CR2032, ele vem duas Uma fora da caixinha, a outra vem na caixinha Duas fitas 3M E o interruptor, ele é super pequenininho Olha só Pra que que serve esse interruptor? Ah, ele não tem Wi-Fi, ele é radiofrequência Esse interruptor, ele serve Caso você queira instalar Num lugar que não pode quebrar parede Não dá pra passar fio Então se você já tiver um interruptor inteligente Com radiofrequência, pode ser o Sonoff A linha T2 ou T3 Ou então os interruptores Da nova digital Se você já tiver instalado em um ponto da sua casa E o outro lugar que você quer colocar Não pode quebrar parede Você vai utilizar esses carinhas aqui Isso aqui vai quebrar o galho de muita gente Então, 1, 2 e 3 botões Eu vou mostrar pra vocês aí a configuração dele Que é super simples E acompanha o vídeo aí Eu vou ensinar pra vocês aí Como é que coloca a bateria nesse interruptor Tá? Esse daqui é de um botão A gente vai inserir a chave de fenda aqui Nesses dois acessos E pressionar pra baixo Até o finalzinho Colocou aqui, pressionou 1 Pressionou 2 Saiu aqui, ó Pronto Ó Tá aberto Então aqui a gente vai colocar a bateria Vem as duas baterias Uma vem solta E a outra vem dentro da caixinha Pra colocar a bateria Vocês vão colocar o mais pra cima, tá? Olha só O mais e menos Vou botar aqui, ó Coloquei uma E eu vou colocar a outra também Com uma só ali já funciona Acredito que essas duas aqui É pra prolongar a duração da bateria Do aparelho Ele vai durar por mais tempo ligada Pronto Coloquei as duas Se vocês precisarem tirar a bateria Não tira com chave não, tá? Não encosta no circuito Pega uma tampinha Uma tampinha de caneta mesmo, ó Vocês vão empurrar por aqui, ó Tá? Aí não vai danificar a plaquinha nem nada Então aí é só puxar a bateria Pronto Coloquei Pra colocar de volta a tampinha Olha só Primeiro a gente vai encaixar esse lado de baixo E agora é só pressionar Pronto Tá feito Bem fácil, né? Ah, ele acompanha também as duas dupla faces Pra você colar depois onde você quiser Aí, ó Certo? Então Aqui Esse processo já tá concluído Vou configurar ele No paralelo com esse interruptor aqui É muito fácil A gente pode configurar ele Com os interruptores da Sonoff, tá? A linha T2 e T3 Que já vem com rádio frequência E também da nova digital Então, pra você configurar esse aparelho na Sonoff Você vai fazer o seguinte Vamos ver Esse aqui tem dois botões Não sei se dá pra vocês enxergarem aí, ó Tá? Esse aqui tem dois botões Só que eu só quero configurar um botão Deixa eu ver qual a lâmpada que eu vou querer Vou querer essa lâmpada da escada aqui, ó É a de baixo Tá? Eu vou fazer o seguinte Eu vou pressionar até ouvir um bip Um bip Pressionei aqui E tá feito Vamos ver se vai funcionar direitinho Ó Ligou Desligou Ligou Deixa eu apontar aqui pra vocês A lâmpada tá aqui Então vamos lá Desligou Ligou Desligou Vamos ver aqui se tá funcionando aqui Apertei Desligou Então essa é a configuração É muito simples No interruptor da nova digital Se eu não me engano Você tem que pressionar o botão E ouvir dois bips No da Sonoff Só um bip Um exemplo clássico Pra utilizar esses interruptores É esse daqui Eu tô no andar superior Imagina que eu quero Ligar a lâmpada aqui E desligar ela lá embaixo Então eu já instalei o interruptor Lá embaixo Esse de rádio frequência O que eu vou fazer Eu vou ligar a lâmpada aqui Tá Acendi a lâmpada Vamos descer lá Eu já instalei ele aqui Vamos desligar a lâmpada Pronto Vamos ver se desligou Tá desligada Vamos ligar Vamos ligar Ligado Desligado Então pessoal Esse interruptor aqui Ele vai ser muito útil No caso de você não poder quebrar Uma parede Você não consegue passar a fiação De jeito nenhum Numa área externa Por exemplo Que você não tem paralelo Esse carinha aqui Vai fazer essa função Aqui eu colei com dupla face Só pra demonstrar pra vocês Tá O funcionamento dele Ele tem um LED Bem fraquinho Tá vendo Então Acredito que ele não incomoda de noite Ele tem Duas baterias Como eu fiz o vídeo lá E mostrei pra vocês A duração dele vai Vai demorar bastante tempo Pra acabar essa bateria A gente vai atualizando vocês aí Outro exemplo que eu vou dar pra vocês Aqui é esse aqui Eu vou colocar Eu vou instalar esse interruptor aqui De três botões Pra desligar as lâmpadas Que estão lá embaixo No salão Hoje eu só consigo ligar E desligar por lá Então Vamos dar uma olhada Eu vou instalar esse cara aqui Aí vamos descer lá Lá embaixo eu vou colocar Um interruptor de três botões Da nova digital Sem neutro Inclusive a gente tem ele no site aí E já tá acabando Se você não viu o review desse produto aqui Dá uma olhada Acesse lá no nosso site www.willstore.com.br Então eu vou colocar esse cara aqui Ele já tem rádio frequência Aqui nessa caixinha Já até tirei a capinha dele Tudo pra instalar lá Depois eu vou parear aquele interruptor Que tá lá em cima De rádio frequência Com os botões Que vão ter aqui Que são três botões também Então eu vou conseguir Acender aqui E desligar lá em cima Ou vice-versa Aí eu vou acender as luzes Do salão aqui Tá? Pessoal Vocês viram só então Como é facinho A configuração Instalação Fixação Desses equipamentos Na parede Vocês viram aqui Como que eu coloco a bateria Como que eu abro Enfim Não tem muito segredo Tá? Você vai poder utilizar ele assim Vai poder utilizar assim Você vai evitar aí Se você não consegue Quebrar a parede Vai evitar que um pedreiro Faça esse serviço Ou então que o eletricista Passe uma fiação E cobre horrores aí Com esse produto Vai resolver isso daí Tudo, tá? Acesse o nosso site www.willstore.com.br Ou então segue a gente No Instagram É willstore.virtual Sempre rola umas promoções Por lá, tá? Fala com o pessoal No WhatsApp aí também A gente tem quantidade Esse produto Ah, aquele interruptor Que eu mostrei lá Da nova digital Sem neutro Já tá no final, tá? Aquilo lá saiu muito Porque também facilita A vida de quem vai instalar, né? Normalmente o pessoal Não tem neutro aí Pra... Não tem o fio neutro Pra ligar o Sonoff Ou outros equipamentos Acaba utilizando aquele lá Beleza, pessoal? É isso aí então Mais um produto aí Top dos tops E... Até a próxima Valeu!